Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando na área de novo. Hoje vamos falar sobre o BitLocker, pessoal. BitLocker dentro do sistema operacional Indus 10. Antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ajudem o nosso canal a enxergar a meta de 13 mil inscritos. Solta o like, pergunte dúvidas na parte do comentário. Vamos embora então, para a gente poder desativar o BitLocker e ativar ele. Pessoal, o que é BitLocker? O BitLocker nada mais é que ele é uma segurança do sistema operacional. Às vezes esse BitLocker impede você de fazer a atualização na sua BIOS, principalmente nessa BIOS da marca Dell. Ela usa muito essa criptografia desse BitLocker, que é uma ferramenta de segurança do próprio Indus. Então vamos aprender a ativar e desativar ela. Pessoal, vamos vir aqui nessa pasta Explorador de Arquivos, dê um clique nela. Eu estou vindo pelo caminho sem atalho no teclado, tá? Eu estou indo pelo caminho direto por dentro do computador. Vamos clicar nessa setinha aqui do lado. Vamos clicar aqui em Painel de Controle. Depois nós vamos clicar aqui em Segurança do Windows. Vamos ver o nome desse computador, pessoal. Aqui é onde todo mundo vê, né? Qual é o seu processador. Esse aqui é o MD Risen, tá? Ó, a MD Risen 3. 3.0G que é o modelo dele. É 3.6 GHz. Esse computador aqui tem uma... 16 GB de memória instalada e o sistema 64. Vamos descer um pouco para baixo mais aqui. Que a gente vê a versão aqui do Windows, tá? Vamos descendo mais um bocado. A gente vai chegar aqui, ó, em Configurações Relacionadas, tá? Ó, Configurações de BitLocker, pessoal. Aqui. Vamos dar um clique nela. Vocês podem ver aí que ela é uma criptografia da unidade de disco, tá? O teu disco, teu HD, teu SSD, onde é armazenado o sistema operacional, tá? Proteja arquivo e pasta contra acesso não autorizado preservando as unidades com BitLocker. Unidade de sistema operacional, o C2. É onde está instalado o sistema operacional, tá? Aqui que se por acaso você precisar ligar ela, você clica aqui. Que automaticamente ela vai ser ligada, tá? E quando você também precisar desligar ela, você faça o mesmo caminho, o mesmo procedimento que chegamos até aqui. E você clica em desligar. Que às vezes isso aqui, ela impede de você fazer muito algo dentro do seu computador, tá? E às vezes ela dá uma pane, dá algum erro. Aí você tem que vir aqui e desativar ela pra você poder ter acesso, principalmente em atualização de BIOS. Então, o que é a impressão? É muito fácil, sem nenhum mistério, tá? Se inscreva no nosso canal aí, solta o like, pergunte, dúvida na parte do comentário, tá? Então, o nosso canal ensinou hoje aí como ativar e desativar o BitLocker dentro do sistema operacional Windows 10. Nosso canal fica por aqui. E amanhã a gente volta com outras dicas e tecnologia. Se inscreva no canal. Fui, tchau pessoal. Obrigado, tchau. E amanhã a gente volta com outras dicas.